estou indo receber umas marmitas tem uma querida fã que produz marmitas e aí ela trouxe pra mim vou ver se ela tá lá embaixo se é ela que vai trazer daí eu já mostro pra vocês as minhas marmitas olha só estou aqui com a sabrina da oi sa a sa tem uma marmita de deixar a gente babando tem dois tipos para quem quer ser fit e tem aquela comida gostosa tradicional que a gente gosta caseirinha de porto alegre sabe diz como é que é que funciona porque senhora eu estou em arroz do meio e aí você faz a entrega ou as pessoas buscam como é que é para poder comprar tomar metade claro nós temos o whatsapp que você pode entrar e solicitar o seu combo ou o seu cardápio do dia né nós também trabalhamos com frutas bolos integrais frutas picadas no pote quem não quer né quer tá de dieta não quer tomar aquele suquinho natural né também e você pode então acessar o nosso site ou facebook instagram ou mesmo no whatsapp né e solicitar nós entregamos né aqui na região do centro não é cobrado tele né que nós né fica localizado aqui do lado da languiru só se for né no bairro assim um próximo daí a gente cobra uma tele tá então se mora aqui no centro e vocês entregam olha só eu não vou eu não vou precisar pagar entrega e aí tem como é que é a pessoa pode pedir a refeição de um por exemplo de um dia e você pode pedir de 10 dias é isso sim se a pessoa tem ali os combos fit né tem o combo tradicional né de comidinha caseira e também se você tiver a sua dieta né da nutricionista nós conseguimos montar um cardápio de acordo com os alimentos que você precisa ai que legal então aproveita e já deixa o teu o instagram para quem quiser te seguir e aí whatsapp eles encontram lá no instagram isso encontra no instagram é o nosso lá no instagram tu encontra cantinho do sabor da sa né com dois a né com dois a isso e tenha o pessoal também se quiserem né seguir também sempre tô sempre colocando ali né não consigo resistir coloco ali aqui também é saluma isso então tá bom gente agora eu vou já vou mostrar para vocês ela trouxe aqui ó a coisa bonitinha ela tá toda bonitona ela trouxe minhas marmitinhas e eu já mostro para vocês essa a comida deliciosa da sa gente olha que delícia esses dois primeiros é uma comida fit ó que delícia cantinho do sabor da sa olha só que delícia e esses aqui é comidinha caseira humm chega da água na boca que delícia aí você pode congelar e todo dia comer uma comidinha gostosa com tempero gostoso da sa olha isso chega da água na boca aproveita e já segue ela aí no instagram e pede a sua marmitinha diz que minha seguidora fala para ela que minha seguidora que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz delícia amei sabe estamos equipados com essa comida maravilhosa oi gente tudo bem estou indo para Porto Alegre para colocar para alugar a minha casa vou procurar algumas imobiliárias e depois que eu colocar para alugar daí eu vou divulgar quais são as imobiliárias que de repente você pode ser minha inquilina né quem sabe meninas estava aqui pensando quero saber a opinião de vocês tá você que tá aí que me acompanha qual perfume que você gosta que você usa que você usa que você usa no dia a dia eu quero saber gostaria de saber a tua opinião qual é o perfume que tu compra que tu gosta que usa e quais tu gosta do cheiro mas de repente não tem condição de comprar porque é muito caro mas que você ama o cheiro escreve aqui nos comentários para mim que eu tô com uma uma ideia aqui cheguei em Porto Alegre bem no horário do almoço e as imobiliárias elas fecham meio dia então vim aqui no shopping e vou almoçar eu gosto muito de comer massa massa com molho branco com 4 queijos tem um restaurante que eu acho gostoso que se chama espoleto é muito bom que daí você escolhe qual tempero que você quer na massa aí eu tô esperando o meu pedido que tá pronto porque agora eles mudaram a maneira que faz antes tu pedia pra pessoa ir colocando agora é um computadorzinho que tu digita e aí já sai a nota e o pedido aí estou aguardando chegar minha comidinha eu vou almoçar agora estou saindo agora da auxiliadora predial auxiliadora predial o Gerson que me atendeu aqui auxiliadora predial é uma é uma das imobiliárias mais conceituadas que tem aqui de Porto Alegre e aí eu trouxe vim até aqui para colocar minha casa para vender e para alugar então se você pretende comprar a minha casa você pode procurar eles pode ir na Foxter também que foi outra imobiliária que eu coloquei para alugar que é muito alugar não para vender que é muito boa então a Foxter tá para venda aqui na auxiliadora predial tá para aluguel e venda e na CP Imóveis CP Imóveis CP Imóveis CP Imóveis também está para alugar e para vender então agora é esperar né é para alugar eu estou pedindo 3.800 e para vender eu estou pedindo 1.160.000 então se você quer comprar ou alugar a minha casa ou sabe de alguém que quer comprar já envia esse vídeo já avisa quais são as imobiliárias que a minha casa está para alugar ou para vender tá bom é isso agora vou voltar para casa mas acabei de parar na estrada para comer um lanche vou comer um lanchinho e a minha roupa look do dia vestido rosa e tênis branco vamos comer um lanchinho é um pastel de carne um rindinho e um noctom oi gulheiros tudo bem com vocês eu estou aqui brincando estou brincando aqui é eu sou um nenezinho muito feliz muito engraçadinho e eu sou um nenezinho muito bonitinho da minha mãe tá bom Gulesa essa aqui é a minha calça que minha mãe pendurou ali e eu peguei eu estou muito esperto tá bom Gulesa agora eu vou aqui brincar me divertir e se você gosta do canal da minha mãe você curte comenta compartilha ativa o sininho para receber notificação tá bom agora eu tô muito ocupado um beijo para vocês tá tchau tchau